Se é papo de balada vem com a gente, acende aquela ganja vai pra mente Abaixar a santice e tirar dentes, pau no rumo de quem vem bater de frente E a camisa e bobeto aos 4M, combinando o pisante a corrente E a bandida quer colar com a gente, recalcado, pousado, não entende Tá preocupado comigo? Quem diria que eu ia forgar, num triplex lá no barujá É na verdade dentro do celular, fiz por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia forgar, num triplex lá no barujá É na verdade dentro do celular, fiz por onde pra poder chegar Somente Deus, pra me abençoar Somente Deus, pra me abençoar Pode vir Se é papo de balada vem com a gente, acende aquela ganja vai pra mente Abaixar a santice e tirar dentes, pau no rumo de quem vem bater de frente É camisa e bobeto aos 4M, combinando o pisante a corrente E a bandida quer colar com a gente, recalcado, pousado, não entende Tá preocupado comigo? Não foi Quem diria que eu ia forgar, num triplex lá no barujá É na verdade dentro do celular, fiz por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia forgar, num triplex lá no barujá É na verdade dentro do celular, fiz por onde pra poder chegar Somente Deus, pra me abençoar Somente Deus, pra me abençoar Quem diria que eu ia forgar, num triplex lá no barujá É na verdade dentro do celular, fiz por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia forgar, num triplex lá no barujá Eu na beira tem teto solar, por onde pra poder chegar Fala aí Jorge Tá preocupado comigo? Tchau 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 Tchau